E a TWP não fecha, domingo, feriado, carnaval. Vamos pular carnaval aqui, hein, Renê? Sim, não fecha não, com estacionamento de um prazo fantástico. Em seis vezes agora, ou sem entrada, em quatro vezes, cartão, vem pra cá que você vai adorar. Vai fazer a festa. Aqui nesse balcão, tudo pelo mesmo preço. Vamos lá. Seis parcelas de R$ 2,67. Corsário, até os 70, bermuda tie-dye, bermuda xadrez e bermuda lisa em cambas. Todas essas pelo mesmo preço, cada uma, seis parcelas de R$ 2,67. E aqui, camisa? Xadrez estampada, seis parcelas de R$ 3,00. Olha, quantas estampas, gente? E aqui, regata? Regata, linda estampada, seis parcelas de R$ 2,34. E aqui, gente? Até o tamanho 70, seis parcelas de R$ 1,34. E dá pra perder? Olha só. Xunga, maiô, camiseta, polo. Olha, tem tanta coisa que só você vindo pra cá, camisete, blusa, bermuda e muito mais coisa. Tem tanta coisa que... Corsário, olha o top. Olha essa que linda. Regata também bordada. Regata vestido. Um vestido. Minha saia, jardineira. E tem tanta coisa que só você vindo pra cá que você vai encontrar coisas fantásticas. Eu não sei se deu tempo de mostrar a moda praia, mas eu vou pegar aqui. Vai falando, Renê. Ou sentada quatro vezes. Estacionamento, não fechamos nunca. Domingo a domingo, o carnaval vai estar aberto os quatro dias. Rua Domingos de Moraes, 389, antes de chegar no metrô Ana Rosa, o telefone é 575-4997. Temos o Tatuapé, 218-1165. Vem pra cá, TWP, corre! Não perca!